Fala galera, beleza? O vídeo aqui bem rápido, bem simples mesmo Sem edição, sem nada Vídeo caseirão, certo? Dizer que o canal não parou, certo? O canal tá ativo Só que com a correria do final de ano A gente acaba cedendo para os trabalhos externos E o canal fica um pouco parado Isso é normal, né? Natal, Réveillon, confraternizações A gente sempre tem uma demanda maior Solicitação de bandos e tal Eu tenho que estar nesse meio, né? Tocando, trabalhando Eu tenho uma dica aqui, galera Que acredito que vai ajudar bastante gente Inclusive é uma coisa que eu faço atualmente Faço naturalmente nos meus trabalhos É uma dica simples, certo? Que tem a ver com o timbre Tô aqui com a minha guitarra Todos vocês sabem que a minha guitarra A guitarra de trabalho é extrato Tô aqui com a minha fenda E tem a minha Tajima também São modelos que eu preciso desse modelo É um timbre meu, né? Que eu gosto Não desmerecendo outras guitarras Mas é o meu timbre, é esse A minha guitarra é essa E cada músico tem essa sonoridade Então, quando você tá Quando você tá na noite Sempre rola, isso é natural A gente toca solos, né? Música de vários bandos, artistas E sempre choca com essa questão de timbres Muitos artistas e muita variação De timbres E eu tenho uma dica Essa dica é muito bacana Eu gosto, né? Eu uso, acredito que vai te ajudar Quem quiser Sempre a gente toca rock, né? E vem aquele clássico do Guns N' Roses Sweet Shire Omari Que todos nós conhecemos bem E esse solo, né? Não só especificamente este Mas como todos os solos do Slash É com a guitarra dele, a Les Paul Pelo menos a maioria E a guitarra Les Paul A gente já sabe que tem captadores Rambankers, né? Duplos Capitadores mais encorpados Com o timbre mais cheio, né? São, né? Muito específicos E também não são diferentes Desses singles, né? Que tem só os captadores simples Mas que é bem diferente, né, galera? E sempre quando a gente vai tocar esse solo A gente toca normalmente, né? Você aciona, às vezes A galera toca com o captador da ponte Vocês que decidem o som de vocês Mas eu procuro Tentar deixar o som um pouco melhor Pro solo, adequado, né? Então, apesar dessa guitarra Ser uma guitarra de singles, né? Eu nunca vou ter um som de captador duplo Então, de Rambankers Então, o que é que eu faço? O solo é esse, né, galera? Aqui a guitarra tá normal O captador do braço, né? Tá normal O meu distócio aqui, ó Fiz aqui o solo normalmente, né? Eu posso fazer normalmente, assim, né? Mas eu tenho uma manhãzinha que eu gosto de fazer Que envolve o tone aqui do meio, né? Eu retiro o tone Eu desligo o tone, né? Então, o que é que vai acontecer, né? O som do meu captador Ele vai ficar mais fechado, né? A ausência do brilho do captador Ele deixa o som mais gordinho, né? Lembrando o captador duplo, né? Mas esse vídeo Essa ideia não é pra dizer Que é o captador duplo Né? O mesmo som Não existe É apenas eu simulo aqui Um captador mais gordinho, né? Que dá a impressão de ser um captador Rambank, né? Então, com ele fechado Ele vai ter essa ausência do brilho Ele vai deixar o som mais gordinho, né? Né? Agora com ele ligado, né? Aberto Com ele fechado Eu gosto de fazer isso Porque lembra um pouco, né? O timbre, né? Dá uma impressão E eu gosto muito, né? Ele todo fechado Ele fica bem característico Com ele aberto, ele soa com todas as frequências, né? Do captador Ele fechado Certo, galera? Então, essa foi a minha ideia, né? Essa foi a minha A minha ideia pra quando chegar em solos específicos, né? Como este Do Gans, né? Do Slash E pra mim chegar A um som mais fechado Eu tive essa ideia De fechar o tônio do meio, né? E... Deu certo, né? Isso aí é uma coisa que eu utilizo É pessoal, beleza? Então, fica a dica aí pra você, né? Desculpa aí o vídeo longo Mas é isso aí Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.